e aí que galera beleza The Darkness aqui fazendo mais um gameplay de Warface dessa vez um pouco diferente o que é diferente? Que susto todo mundo reclama quando eu to jogando me kickão da sala, abrem votação Dizendo Darkness, você só mata Porque você é hack Vou falar o que? Vou ter que gravar né Tô gravando aqui um gameplay Então agora, aliás Primeira vez que eu gravo um gameplay com voz Aqui para o canal, salva de palmas Muito obrigado, muito obrigado E o que acontece Vou jogar sem armas crawl Estou usando a AK-103 E a USP De pistola A pá e a granadinha normal Nada de armamento crawl Aqui, vamos ver o que eu consigo fazer Nada nadinho, pulando Enfim, vamos lá Já tô matando os caras aqui, matei 6 sem morrer E agora eu quero ver Quem é que vai reclamar Que eu só uso arma crawl Aliás Muito obrigado a vocês que me motivaram A fazer esse vídeo Porque eu estava realmente precisando De conteúdo para o canal E vamos fazer aqui um vídeo de Warface Que é bem legal E é o jogo que eu mais tô jogando Nos últimos tempos aí Desde o beta fechado até agora Aliás, jogaço Tem uma velha mania, cara Que eu fico puxando a mira Mesmo quando o cara tá perto Não façam isso O cara estiver pertinho Atira normal mesmo Não puxa a mira Agora de longe assim Pra você acertar o olho esquerdo Igual eu fiz agora Você pode fazer à vontade Mas não puxem a mira Quando o cara estiver perto Caracá Uma dica pra quem tá querendo jogar Já cá Ou quem joga com essas armas Que tem uma cadência muito Muito menor Tiro a tiro Mira na cabeça Ou então mira no pescoço Dá rajadinhas de 3 tiros Que a mira sobe E você eventualmente Acaba acertando a cabeça Vamos que vamos 15 15 sem morrer Cara, é um milagre Daqui a pouco eu vou morrer Ah, vou aproveitar o vídeo Pra dar algumas dicas pra vocês É o seguinte 3 dicas Primeiro Você que tem um computador fraco Não consegue jogar Warface Com um FPS legal Vou falar sobre alguns aplicativos Que a Razer disponibiliza gratuitamente Que podem ajudar vocês Pra quem tem um computador fraco E não consegue jogar Warface Numa qualidade legal Com um FPS legal Ao Hércules reclamando Que eu não morro Morri, pronto Morri Vou mandar uma mensagenzinha aqui Pra ele ficar feliz Ficar jogando praga, meu? Então Pra você que não tem um PC legal Quer jogar Warface Que é um jogo pesado Precisa ter uma máquina legal Pra jogar baixo Um aplicativo chamado Razer Game Booster Vou colocar o link Aqui na descrição Pra você Que quiser baixar É gratuito E pra que serve o Game Booster? Ele serve pra Ele desabilita Alguns processos do Windows E aquelas porcarias Que não servem pra nada Que só Usam a sua memória E seu processador Para o próprio Windows Para a tarefa Do próprio Windows Ou para outros aplicativos Que atrapalham no jogo Fazendo com que caia A sua performance Link na descrição Termino de assistir o vídeo Não vai abrir o site Agora pra baixar Espera um pouco Deu que a pouco Você baixa E use o Game Booster Que o seu computador Vai melhorar absurdamente Não adianta também Você querer jogar O Warface Com o computador do milhão Volume 2 Que mal roda The Sims 1 Sem lag E querer que faça milagre Não, ele não faz Mas se o seu computador For razoável Você já consegue aumentar Muito a sua performance Do jogo Apertei Tab sem querer Eu não quero que vocês Vejam o meu frag ainda O meu frag vai ser visto Só no final da partida Justamente pelo fato De eu estar jogando Esse Chrome Outra coisa legal Que eu quero falar Para vocês Outra dica legal Também da Razer É Um aplicativo Chamado Razer Surround Para que serve Razer Surround Você consegue transformar Qualquer fone De ouvido estéreo Em um fone 7.1 virtual Sim Não estou brincando Estou falando bem sério Ele melhora Absurdamente A performance Do seu fone de ouvido Você tem um fone De ouvido estéreo Quer ter um 7.1 digital Baixa o Razer Surround E aproveita Porque ele está gratuito Até 2014 Depois se eu não me engano Ele vai custar 19 dólares Por ano Eu não tenho certeza Mas aproveita Embaixo Porque é muito legal E vai melhorar Muito o jogo De vocês Pode apostar Vocês podem reparar Que as vezes Eu fico parado Aqui Mirando No nada Opa Tem o cara aqui Acertei aqui O ouvido esquerdo Ali Do rapaz As vezes Eu fico parado Olhando para o horizonte Vendo se passa Alguém na minha frente Mas eu faço isso Com uma certa tranquilidade Porque eu consigo ouvir Os passos do inimigo Que está ao redor Aqui Se chegar alguém por trás Ou pela frente Como foi o fato Desse rapaz de bigode Aqui Que apareceu na minha frente Agora Eu consigo ouvir De onde o cara está vindo E assim Me defender Mudar de posição A tempo Antes dele me matar Por exemplo Estou ouvindo o tiro aqui Olha lá Tem um cara aqui Ouvi o cara atirando Aqui na minha direita Já pulei o muro Peguei o cara de costas E agora Ele está me chamando De hacker Porque eu fui direto Onde ele estava Vocês estão de prova Que eu não estou usando nada Pior que o cara Me chama de hacker Agora O outro vem aqui Nos comentários Do meu vídeo Falando Olha só A frestinha aqui O rapaz Na frestinha As balinhas aqui Matei 17 Sem morrer Agora Vamos ver Até onde eu consigo Chegar com isso As vezes eu paro Assim Eu fico olhando Eu estou ouvindo o tiro Aqui do meu lado esquerdo Eu sei que tem alguém aqui A impressão do cara Por causa do Razer Surround O meu fone de ouvido É estéreo Eu uso um fone Razer Mas o meu fone É o Kraken Pro Aquele verde E ele é estéreo É um fone estéreo Olha Estou ouvindo o cara aqui Olha Estava falando Não sei se vocês não conseguiam ouvir Mas eu consegui ouvir O cara subindo Atrás de mim Por isso que eu voltei E já cravei a mira ali Eu uso o fone O Kraken verde Estou usando o 7.1 Para testar Mas não agora Agora estou usando o Kraken verde E o Razer Surround Melhorou absurdamente O meu som aqui O posicionamento de áudio É realmente monstro Olha o Eccles matando O cara me chamou de hack Quinze vezes aqui No servidor Deve estar feliz pra caramba O cara me mata e me xinga Deve estar feliz pra caramba Que estou matando aqui Ah, me matou de novo Está pulando de alegria Hércules Eu não sou hacker Hércules Não fique me xingando Que é feio Agora eu vou ter que colocar aqui Uma Uma tarde a preta Em cima das suas falas Aqui durante o jogo Você está sendo ofensivo Você está sendo ofensivo Não pode ser ofensivo Ai, vamos morrer Nossa, eu vi meio de ladinho ali Quebrando o pescoço Dançando um funk Vamos que vamos Um minuto e quarenta Para acabar Não peguei arma Durante toda a partida Nossa Que belo Headshot Não peguei arma Durante todo o jogo O Hércules agora Está querendo me denunciar Atenção pessoal Da level up Vocês sabem Que eu não uso hack Por favor Não me den ban Calar Maldita mania De puxar a mira Quando o cara está perto Não façam isso O que dificulta muito De longe Pode puxar de perto Não puxem a mira Não vou apertar Mais tab agora Vocês só vão ver Meu frag Quando acabar a partida Tem esse carinha Que vai tomar Uma balonetada Na cabeça Valeu Matei Morri para o Hércules De novo Ele é freguês do Hércules Acho que é a terceira O cara está meio seguido Que ele me mata Deve estar Todo alegre Parou de me chamar de hack Olha ele de novo Estou parando Morri de novo Estou assustado cinco vezes Agora Parou de me chamar de hack Vou começar a morrer sempre Para ele parar de chorar Um pouquinho 14 segundos Vai acabar Vou morrer mais uma vez Vamos ver quanto foi Meu frag Nossa Que é um HS Para fechar com chave de ouro 54 barra 8 Batei 54 Morri oito vezes GG Vou me xingar com certeza Eu tenho certeza que vai ser o Hércules Sabia Vou até colocar o link do youtube aqui Para ele assistir esse vídeo E passar vergonha perante as amiguinhas Vou mostrar o inventário aqui para vocês Vou mostrar o inventário aqui para vocês agora Para vocês verem que eu não estou utilizando o Armascrawl Gostou do vídeo Gostou do vídeo Dá um joinha aí para a gente Inscreva-se no canal E acompanha os próximos vídeos comigo Gordox E Silvio Santos Do CS Bando De malucos aqui Diretamente Diretamente do youtube E do facebook Para vocês Curtam as páginas E acompanha os próximos gameplays Link para o download dos aplicativos Razer Aqui na descrição do vídeo Muito obrigado pela audiência Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!